E no capítulo de Hoje de Renascer, Deocleciano desconfia da conversa que João Pedro tem com Damião, e aconselha o afilhado a aguardar a decisão de José Inocêncio a respeito da morte de Venâncio. Enquanto isso no Rio de Janeiro, José Augusto mais íntimo de Buba, encontra uma foto antiga da jovem trans, então ela decide desabafar com o médico, e conta sobre a falta de apoio da família, quando ela decidiu fazer a transição de gênero. Então já apaixonado, José Augusto pede a Buba para deixá-lo cuidar da psicóloga, que fica extremamente emocionada. Neno e Pitoco conhecem José Augusto e pensam na possibilidade de ir atrás de Teca na fazenda Jequitibá Rei. Dona patroa muito preocupada com a reação de Egídio, desabafa com o pastor Lívio sobre a gravidez de Sandra. Então o religioso, pede para conversar com Sandra, e aconselha a filha de Yolanda a contar para João Pedro sobre a gravidez. Deocleciano compartilha com José Inocêncio sua preocupação com a pressa de João Pedro em querer vingar a morte do irmão. José Inocêncio, para ficar de olho em Damião, avisa ao jagunço que o funcionário trabalhará diretamente com ele. Sandra cria coragem e bate na porta da fazenda de Morena, e comunica a João Pedro que está esperando um filho seu. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.